você não tem vergonha porra eu te deixei aqui passaste o dia comigo em casa passaste o dia comigo em casa estás aonde estou com o Sérgio saí, você encontraste com o Nédio estou a te ligar agora tantas ligações não estás a me atender não estás a me atender, está pensando que você vai me mentir eu está pensando que você vai me mentir eu eu não vou te mentir eu juro estou no multi caixa, vim fazer multi não sei que merda nenhuma de transferência afinal estás com o Nédio, em vez de bêbada entras agora em casa, o Nédio vai e toda a medida que está saindo do banho queria conversar com a Vânia a minha amiga que ele queria estamos a saindo de fute, juro liga agora na tela a merda de Vânia vamos lá ver, onde está a chamada de Vânia vamos lá ver, mete aqui eu passei o número dele para ele dita, dita tal coisa você vai se dar mal vai se dar muito mal eu te disse que você ia se dar mal quinze, vai lá dita, quinze eu tenho o número da Vânia para ele fui para a casa da Vânia com ele estás no carro tu está ligado você está no carro Nédio está basado Nédio está basado está me dizendo que está indo ao banho eu só deixei isso porque eu não queria falar que estava fora de casa só isso meu Deus do céu que pena de ti que eu tenho que pena de ti que eu tenho dita o teu número dita o número do código dita o teu código não sei dita o teu código mas não aconteceu nada entre o meios Nédio sério dita o teu código dita o teu código você malandra você malandra você malandra dita o teu código vamos lá dita o teu código vamos dita o teu código quer ver isso não me interessa nenhuma dita o teu código pode estar grávida humil e gravidez não interessa, dita o teu código 15? eu não liguei a parte do meu telefone tá bem, dita o teu código, eu só quero o 15 dita lá dita o teu código, moça que vergonha, meu Deus do céu que vergonha, tá um pouco o tempo tá um pouco o tempo tu vai te deixar, tá exato com o Sérgio meu Deus você é perigosa você é perigosa vai se dar mal dita o teu número dita o teu código de telefone dita o teu código de telefone eu a entrar ela sair eu a entrar ela sair a me dizer que estás no banho que mulher é essa? muitos parabéns muitos parabéns pra ti muitos parabéns pra ti muitos parabéns pra ti muitos parabéns pra ti pois é pois é foste lá, te embebedou já bebestes estás aqui agora porque te fodeu te fodeu estás aqui comigo nisso que aconteceu isso eu juro não aconteceu isso estás aqui comigo está me dizendo que estou no banho afinal, estavas no carro com o Nédio estavas no carro com o Nédio ele só me ligou porque gostou da vanha queria conversar com ele dita, quero tirar o número da vanha aqui dita nove quinze ligamos a partir do doutor tá bem, dita o número dita, quero ver a mensagem que você mandou no Nédio que é do doutor, sei lá do tal vosso amigo doutor que vive na segunda rua dita, quinze é o suficiente não vai ter muita coisa dita o número, moça dita o número tá bem, eu quero o número da mensagem quero o número da mensagem quinze tu vai lhe perguntar quinze meu Deus, vai ter vergonha vai estar publicamente vai estar publicamente se deste mal não aconteceu nada se deste, tá bem mete o teu código quinze mete o código moça perceba o que eu estou a dizer enviaste o número não enviaste o número do Nédio que o Nédio te ligou pediu o número do doutor como tu disseste enviei sim, vamos abre então enviei, mas eu já eliminei a mensagem porra eu estou a deliberar enviei, mas eu já eliminei a mensagem você, você é perigosa podemos ir até resolver isso pessoalmente Sérgio não, não quero isso sofrerás internamente sofrerás só se eu não for Paulo Sérgio Moreira sofrerás vai sofrer internamente vai sofrer 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 você vai sofrer muito na tua vida Sérgio você vai mostra o tal número isso é uma vergonha meu Deus é o que dinheiro que você está desce do meu carro sai desce, vai vai desce, desce sai sai vai vai sai vai